E agradecer teu santo nome, Senhor Jesus, abençoe nosso congresso, assim como o Senhor nos abençoou até aqui, que todo o embaraço caia por terra, porque nós estamos aqui reunidos nesse ensaio com um propósito, com um propósito, porque nós pertencemos ao Exército de Deus, em nome de Jesus, amém.